Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, irmão, é o seguinte, irmãos e irmãs de todo o Brasil, já deixa aquele likezinho no início e já se inscreve no canal, tá ligado? Aquele like, aquele canal que você, tipo, vê os vídeos roleplay, que é o tal do Toyon, já se inscreve aí, mano, porque sabe o que? Irmão, mano e mana, porque a gente tem vídeo quase todo dia aí, né, velho, praticamente todo dia, eu quero que até as férias de vocês acabarem aí, do pessoal que estuda, eu quero vídeo, também uns dois vídeos todo dia, cara, sei que vocês gostam de ver vídeo roleplay, mano, aqui tá caindo FPS, bonito, hein, tio, mas vocês estão ligados que a gente tem que avisar agora, pra subir a favela, né, então vamos meter um anônimo aqui, pronto, mandei a mensagem ali, morador subindo favela da milícia, já meti a mensagem, já que eu não sou mais da milícia, né, eu tenho que meter a mensagem aqui agora pro pessoal, tipo, vou até buzinar, pra não falar, ih, rapá, aí cê me fodeu, como é que é o barraco? Identidade, barraco, barraco 17, pô, barraco 17, barraco 17, nossa, pior que eu vou ter que pagar, nossa, esqueci, é 20 mil, cara, é 20 mil por semana pra ficar aqui na favela agora, Nossa Senhora, velho, 20 mil, cara, rapaziada, a gente vai ter que trampar, mas muito agora de mecânico, vai, muito, a gente tem que arrumar dinheiro pra comprar a arma, pra pagar o aluguel da casa, minha mãe do céu, velho, aí vai ficar difícil, hein, bora aqui que eu quero pegar a roupa, mano, a roupa de trabalho, né, a gente tem que começar a semana daquele pique, né, velho, Tem que fazer o nosso trampinho de mecânico, tá ligado, tio, vamos fazer o nosso trampinho de mecânico, quesito, opa, já ia deixar minha motinha aqui embaixo aqui, é ruim, mano, vou meter o pé aqui, opa, opa, devagarzinho, a moto foi pra isso que eu comprei, e aqui tá as danadas aqui, as danadas não para de crescer não, mano, mano, esse capacete tá me quebrando, acho que se eu trocar de roupa, vai dar, Interfone 1, de boa, comprei, comprei, ó, entrei, deixa eu pegar aqui minha roupa de mecânico, mano, esses caras vão vir aqui, certeza, tio, aí, estão com minha roupa de mecânico aqui agora, por que que ele anda cagado, mano, com essa roupa, olha só, não, agora ele tá de boa, de vez em quando ele anda cagado, mano, Será que os caras vão vir aqui em cima? Porque me falaram ali no anônimo, que, perguntando qual barraco que eu moro, onde frear aqui, não pode ser qualquer um também, né, que mandou no barraco, beleza, descemos aqui, já tô ligado que deve ter alguém ali na montanha já bizonhando, mano, agora tem gente na favela, agora tem, né, depois de quantos vídeos já, uns 15 vídeos que eu fui ver um cara, velho, tá doido, 15 vídeos é 15 dias, tio, é um vídeo por dia, a gente tá postando quase um vídeo por dia, né, acho que é só no domingo que eu me coloco, eu boto outro tipo de vídeo, não demorou, vambora, vamos descer lá, vamos pegar nosso trampo, a gente pegar nosso carro, e nossos kitzinhos, né, pra poder consertar os carros, vou ter que passar no banco, pegar o dinheiro, comprar os kits, vambora, vambora, ah, eu vi também, pessoal, os carros que vocês falaram, ó, o jeep, o caminhão, Muita gente pediu o jeep, mas outros pediram também pra me deixar, pra inteirar, comprar o caminhão, cara, neste momento, eu tô com os carros do caminhão, mano, sabe por quê? Se eu gastar dinheiro com o jeep, eu não vou conseguir comprar o porte de arma, o porte não, a arma, né, e ainda tem um aluguel da favela que eu vou ter que pagar toda semana, acho que é 20 mil, mano, é caro pra caramba, você não tem ideia, acho que é 20 mil, Então, cara, é muito dinheiro, então eu vou ter que arrumar, eu vou começar a cobrar um pouco a mais de mecânico, velho, vou pedir um pouco mais, e aí aquele cara ali é mecânico, ó, a gente vai ter a concorrente agora, vambora, 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 peguei o dinheirinho aqui, 500 conto mesmo, deixa eu botar um caba sites aqui, não caba sites, vambora, 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 que vai ter que parar os motoqueiros ali, tio, caralho, três motoqueiros, aquilo ali vai dar merda, certeza, esse moleque eu vou fazer alguma roeragem, mano, ó, já tem coisa pra gente pegar aqui, moto do Samu, tô indo pro lado errado, é pra cá, já tem coisa pra gente pegar ali, hein, tem motinha, a gente vai dar uma olhada na cidade pra ver se tá de boa, Eu saquei R-121 pra inteirar ali, vou comprar 5 kits só, mano, 5 kitinho de boa, deixa eu deixar aqui, ó, você sabe o que acontece se eu trancar isso aqui, né, mano, que se dane, se não o cara vai me roubar também, tranquei, vambora pegar aqui nosso carrito, opa, não é que ia ter que comprar o kit, ah, nossa, tinha um kit lá, mano, tinha kit, repare kit, tá, comprei 5 repare kit, Agora vamos pegar nosso caminhãozinho aqui, liga o caminhão, caminhão tá ligado, agora vamos fazer aquele anúncio, pronto, já anunciei lá no Twitter, vambora lá pegar aquele caminhão, bora lá pegar aquele caminhãozinho que tá ali, caminhão não, é aquela moto, né, tem uma moto bem ali, velho, cadê a motinha, cadê a motinha, que eu esqueci, acho que eu virei, é aqui na frente mesmo, moto, cadê a moto, cadê a moto, cadê a moto, Pô, cadê essa seta chata, mano, cadê a moto, cara, aqui ela, aqui, aqui a moto, aqui, ó, vamos tirar essa moto daqui, vamos tirar essa motinha daqui, eita, nós, alguma coisa explodiu aí, vambora aqui, rebocar, Não sei se tá, não, é aqui, ó, barra, ih, acho que não dá pra rebocar a moto, hein, rapaziada, aqui a moto não quer rebocar, mano, ó, barra, rebocar, ih, não dá pra rebocar a moto, ó, a moto tá caída aqui, deixa eu levantar a moto, é, não dá, não dá pra rebocar a moto, pelo menos eu não tô conseguindo, é, que também, como é que a moto tem a cabela em cima, acho que é só carro mesmo, Não posso fazer nada com aquela motinha ali, vambora, 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 a cidade tá tranquila, hein, até agora eu não recebi nenhum chamado, tô vendo alguma coisa explodindo, alguma coisa, deve ser uma pedreira, alguma coisa assim, né, Vambora, vambora, vambora pela cidade, cantando, eu vou cantando, olhando pela cidade, vamos ver se tem algum carrinho aqui, não tem nada de errado, tá limpo, hein, vamos dar uma volta no quarteirão aqui, beleza, na hora que eu falei que tá limpo, Será que vai dar alguma coisa ali? Não, qualquer coisa você vai chamar um mecânico, eles viram que tinha um mecânico passando ali, bom, tem esse carro aqui, cara, esse carro é estacionado no lugar errado, Isso tá no lugar errado, isso tá próximo aqui, uma garagem, isso não é lugar de botar carro, mano, então, você que é da empresa aí da Globo, vocês vão ter que pegar esse carro em outro lugar, mano, Vou ter que rebocar isso aqui, tchau, bora, eita, noz, como é que ficou o carro, mano, vambora, 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 vamos rebocar esse carro, rebocando um carrinho aqui, Pois tá estacionado no local errado, local errado, o mecânico leva, porque eu faço o trabalho de mecânico e também do DETRAN, cara, DETRAN e mecânico ao mesmo tempo, Então, assim, a gente ganha um dinheirinho a mais, né, eu vou deixar lá, e a empresa depois vai lá e reboca, Já pensou como é que seria um anúncio disso aqui, mano? Carro da Globo é guinchada, e tem uma foto de um carro da Globo guinchando, beleza, aí, estamos chegando aqui no local, vamos deixar essa, Ah, não, vou deixar aqui não, aqui não, Ah, não, é aqui mesmo, eu não vou consertar carro mais aqui, eu vou levar pra um outro lugar, não vai ser aqui que eu vou consertar o carro das pessoas, Eita, noz, deixa eu ver o que aconteceu aqui, mano, deu merda, deu merda, deu merda, deixa eu rebocar de novo aqui, Vou usar o cabo de força, vou puxar um pouquinho mais pra frente aqui, só um pouquinho mais pra frente, Agora vai lá guincho, ae, agora foi de boa, agora foi de boa, vambora, aqui é pra entrar, nós vamos sair, Melhor guincho barra mecânico disponível, já não sei de novo, é, mano, a cidade hoje tá de boa, hein, O pessoal não tá batendo os carros, Acho que tá o pessoal tudo com o dinheiro já, Curtindo a festinha de fim de ano, aí, fim de ano não, né, início de ano já, pô, Já estamos prontos pro carnaval, ó, já, Ali tem um cara estacionado no lugar certo, Quer dizer, Não tá certo não, né, mas, Vou dar um crash, porque acho que foi eu que encostei nesse carro, Acho que foi eu que encostei naquele carro ali na hora que eu fiz uma curva, E ele ficou indo no lugar errado, mano, Mas ninguém viu isso, né, vai, ninguém viu isso, tá de boa, Vamos seguir, segue o jogo, segue o jogo, Tem um mano aqui de roupa de, Eu pensei que ele tava com roupa de mergulho, Vou mandar pela cidade aí, quando aparecer alguma coisa, a gente volta, Ó, recebendo uma mensagem aqui, hein, O cara tá querendo aqui um certo veículo dele ali, ó, Cadê o telefone? Histórico de mensagem, Já mandei mensagem pra ele de novo, Mandei ele, Passar a localização dele, A gente vai lá dar uma olhada no carrinho dele, A gente tá fazendo todos os tipos de reparos aqui nos carros, Então, se alguém chamar, A gente vai lá, mano, Aqui tem um, Uma oficina nova, que a gente vai utilizar agora, cara, Pra gente ficar mais tranquilo, Quer dizer, eu tenho que achar essa oficina, Ah não, já sei, já sei onde que é a oficina, já sei, Já sei onde que é a oficina, Agora eu tô esperando um cidadão enviar a localização, Ah, do lado da loja de... Ih, ó, nossa senhora, é aqui, velho, Deixou... Ih, rapaz, o cara bateu aqui, mano, Só o segundo, só o segundo eu vou ter que dar ré, Vou ter que entrar de frente e depois dar ré, calmei, Calmei, que eu sei o que eu tenho que fazer, calma, Vamos ver o que aconteceu com esse carro aqui, O cara bateu bonito, velho, Vambora ali conversar com o pessoal, Opa, bom dia, boa tarde Boa tarde Boa tarde O que aconteceu com o carro dos senhores aqui? Eu... Acabei perdendo o controle ali na via, Aí eu bati aqui Pode crer, deixa eu dar uma olhada aqui, Ver se danificou alguma coisa Aqui atrás tá normal Tá tudo normal aqui atrás Tem esse carro do senhor que tá funcionando ainda? Ele tá ligando? Como é que é? De quem é o carro? De quem que é o carro aqui? É meu É seu? Meu, meu Entra, vê se ele liga ali E dá uma rézinha nele Pra eu poder olhar a frente do carro Tá certo Vamos ver aqui como é que tá a frente do carro dele Aí, tá bom Ih, rapaz, deu uma amassadinha aí, hein, cidadão Sim, sim Deu uma amassadinha Amassou muito aqui na frente aqui, ó E arranhou também aqui do lado É, parece que o problema é só externo Não tem... O carro não apresentou nenhuma falha não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Não, não Acho que o volante travou na hora É, ele tá um pouquinho duro o volante Então, é... Esse tipo de coisa aqui A gente vai ter que levar pra oficina Pra poder consertar Porque só lá eu tenho equipamento Ele vem, ele vem Pô demônio Deixa eu só chegar um pouquinho mais perto aqui Eu vou ter que guinchar o carro dos senhores Não, acho que... É, porque eu tenho que guinchar Porque se o senhor For parado aí na blitz Alguma coisa pela polícia Eu posso tomar multa Então eu vou ter que guinchar Certo Até pro senhor Aí vai ter que ir um comigo O outro não vai conseguir não Ah, o correto é vir um dono, né? Conseguindo rebocar Ah, beleza Não, ele vai com o senhor aí Ele vai com o senhor Eu vou tá pegando meu carro pra ir lá Ué, porque que ele não quer rebocar, mano? Entendi, calma aí Só um segundinho Aí, deixa eu rebocar aqui o carro do senhor agora Ok Toma cuidado aí pra ele não cair só, né? Porque é muito pesado esse carro aqui Ah, eu vou ter que tirar Uma caminhonete grande, né? Tá, cidadão Eu tô com um problema de botar seu carro no veículo Acho que... Quer que eu vou ir devagar, então? É, vem devagarzinho atrás Qualquer coisa, fala pra polícia Que que aconteceu Beleza Só me seguir aqui Pode vir por aqui mesmo Cara, eu vou tentar botar aqui em cima Não tava tanto Não sei porquê Só um segundo Calma aí, calma aí Calma aí Vamos ali na oficina levar o carro dele Ih, rapaz Deixa eu te dar uma volta aqui Vai ter que dar uma voltinha aqui Pra entrar na oficina, vai Eu ia virar ali Mas por aqui também dá pra ir Então tá de boa Deixa ele vir aqui atrás Eu tô reprando se tem polícia Porque qualquer coisa tem que explicar a polícia, né mano? O que que tá acontecendo, né tio? Tia? A avó A avó Eu vou levar na oficina nova aqui, né? Na... Bênis Bênis Sonhonetes Tonhão... Tonhão Bênis agora O nome é Tonhão Bênis Vou virar aqui pro lado Vem aqui Tomara que esteja aberto isso aqui, né? Isso aqui tem que tá aberto Deixa eu estacionar aqui Aí irmão, pode entrar aqui, ó Pode trazer o carro do senhor aí Beleza Vamos levar aqui pra oficina Pra gente dar uma olhada melhor, né mano? Aqui é o local certo pra gente olhar o carro, né? Cuidado aí Pode vir, pode vir Pode deixar aqui no meio aqui, ó Deixa no meio aqui pra gente dar uma olhada melhor Aqui tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom Aqui já dá pra dar uma olhada melhor no carro Deixa eu só dar uma checada embaixo dele aqui Só pra ver se tem algum amassado Será que vai ficar assim em primeira pessoa? Eu consigo ver debaixo do carro? É, não afetou muita coisa aqui debaixo não Só mesmo alguns amassados Que a gente vai ter que A gente vai ter que tá desamassando isso aqui Só com um martelinho pra gente tá fazendo isso Só um segundinho Ele tá meio devagar também, né? Você veio ouvindo pra cá É, então Deixa eu dar uma olhada melhor aqui Já que o senhor falou que tá meio devagar, né? É o amigo do senhor aqui, né? É ele mesmo É, é ele Deixa eu só dar uma olhada Então, o motor em si tá normal Deve ser por causa da amassada Deve estar encostando na roda ali Aí tá tirando um pouco a velocidade Deixa eu ver aqui Ah, sim, tá encostando aqui mesmo Deixa eu ali pegar o equipamento Pra gente desamassar isso aí Deixa eu aqui dentro pegar o equipamento aqui, né? Já que aqui a gente tem tudo Deixa eu pegar aqui o martelinho, cara Ih, rapaz Posso até... Não Alguém já aceitou Deixa eu pegar aquele martelo ali em cima Pegar aqui Peguei o martelinho de boa Vambora agora Tentar desamassar ali a frente do carro do cidadão Deixa eu botar um martelinho aqui Pra ver se ele dá uma ajudada aqui Só um segundo Só um segundo Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos esperar aqui Eu já trouxe o seu dinheiro aqui O pagamento Tudo bem Eu nem falei ainda qual o valor, tchau Aí, tamo desamassando aqui um pouquinho Tem mais um pouquinho aqui do lado pra desamassar agora Aí, de boa Deixa eu parar aqui agora Agora eu só vou dar aquela soldada pra juntar as partes aqui Vamos aqui Dá aquela soldadinha Parece que agora tá tudo de boa Agora eu acho que o carro dele vai funcionar normal, mano Aí, pronto Deixa eu ver, fazer um testezinho pra ver se ficou de boa aqui agora É, parece que tá normal agora, hein Já tá normal agora Dá uma testada aí pra ver Aí, tá normal agora o motorzinho Já não tá mais encostando ali a roda Sim, agora tá normal Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer os cálculos aqui de quanto ficou aqui o conserto Foi... Beleza Tive que utilizar o martelinho Aí tive que soldar Apenas isso só, senhor Ficou na faixa de 1.600 1.600? 1.600 1.600 Ele vai pagar ele porque ele bateu, né? Ah, tá Foi ele que bateu seu carro Ah, entendi Entendi Foi, foi Foi 1.600 porque o martelinho Tá dando uma gorjeta aqui Ah, muito obrigado, muito obrigado A gorjeta é sempre bem-vinda Muito obrigado Uma gorjeta de... Bem camarada Muito obrigado mesmo A família vai ficar feliz Sim, sim, sim Então, senhor está liberado aí Pode ir qualquer coisa É só entrar em contato Vocês têm meu número aí Se quiser fazer mais revisão futuramente num carro Se quiser mudar a pintura É só chamar Eu dei mais uma gorjeta aí para o senhor Para cuidar da sua família certinho Muito obrigado A gorjeta será bem-vinda Muito obrigado Vocês podem ir Podem ir Se quiser fazer alguma pintura no carro futuramente também É só entrar em contato É que no momento eu estou sem tinta aqui Por isso que eu estou falando futuramente Beleza Muito obrigado Deixa eu abrir o portão aqui para o senhor Que coisa é isso aqui Nada, nada É automático, né? Deixa ele dar a ré aí Aí, pô Conseguimos Conseguimos consertar um carrinho O carrinho ficou top Olha lá Boa Boa viagem Boa viagem Aí, caramba Conseguimos consertar um carrinho Ficou top, hein? Garagenzinha nova aqui Garagenzinha do Toyon A oficina do Toyon Então O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do videozinho Deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E fui Tchau Tchau